Olá, eu sou o professor Rezende, começando mais uma aula de atualidades. Vou trabalhar hoje cultura, eu já tenho trabalhado cultura em outras aulas, mas hoje eu vou desenvolver um conceito que nasceu aí nos últimos anos e que me é parecido muito em prova, que é o termo multiculturalismo. Então, vou trabalhar um texto, vou desenvolvendo e dialogando esse texto com você, mas antes de mais nada, vamos entender primeiro a amplitude da cultura e a diferença entre multiculturalismo e diversidade cultural, coisa que eu já tenho feito nas aulas anteriores, mas é necessário reforçar, porque afinal de contas, o conceito da aula de hoje, o termo da aula de hoje é multiculturalismo. Bom, em primeiro lugar, a cultura, ela não é só aquilo que a gente entende como cultura já no sentido literal da palavra. Não é, desculpe, não é só música, cinema, poesia, literatura. Na verdade, a cultura tem um braço na religião, a cultura religiosa, tem um braço no esporte, a cultura esportiva. E nós trabalhamos um lado muito grande da cultura, que é os organismos, né, IFAM, Unesco, a Lei Rouanet, Leis de Fomento e Incentivo à Cultura. Mas hoje eu vou trabalhar um conceito teórico, que é o multiculturalismo. Bom, o multiculturalismo é um fenômeno diferente da diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? É numa avenida você ter igrejas de cinco religiões diferentes e todas conviverem em harmonia. É você ter, por exemplo, no mesmo bairro, um salão de gafieira e uma casa de rock. Deu pra entender, né? A ideia é essa. Por exemplo, em São Paulo, tudo bem que o futebol tem uma herança de violência e tal, né, do pessoal meio intransigente e às vezes criminoso, mas o centro de treinamentos do São Paulo é ao lado, colado, muro a muro com o centro de treinamentos do Palmeiras. Não tem mundial. Já o do Corinthians não, fica isolado porque é o Corinthians, né? Então, também um exemplo. E por que eu fico dando esses exemplos? Por que eu fico dialogando com você? Porque a atualidade cai cada vez mais em discursiva. Os temas de discursiva são cada vez mais de atualidades e nós precisamos te alimentar. Nós precisamos te dar escopo teórico pra você basear a sua discursiva, a sua redação, basear aquilo que você vai desenvolver e produzir. Então, a diversidade cultural é isso que eu acabei de falar. Você ter respeito às expressões culturais, você ter respeito às diferentes expressões culturais existentes. Diferentemente do multiculturalismo. E sobre o multiculturalismo, que é um fenômeno em que aquela comunidade, ela tem uma cultura globalizada. E é isso mesmo. Por exemplo, no esporte. Você pega um moleque hoje de 13, 14 anos, ele tem o time da NBA. Ele tem o time do campeonato espanhol que ele torce. O time de futebol americano. E por aí vai. Meu irmão, eu sou de uma outra época, né? Aqui é Corinthians. Aí outro dia perguntaram pra mim, que time que você torce na NBA? Aí eu falei, Corinthians? Qual o seu time na Premier League, na Liga Inglesa? Eu falei, Corinthians. Mas hoje não. Hoje, a globalização e a diversidade cultural fazem com que as pessoas do ponto de vista esportivo tenha representações e torçam e se engajem com times e praças de outros locais. Sem falar em cinema, cultura. Eu tenho, por exemplo, algumas decorações que você pode ver lá atrás, que são heróis criados por americanos, né? Então, isso é multiculturalismo. Vamos entender. Vamos desenvolver. E aí eu vou lendo e a gente vai desenrolando, né? Eu vou lendo e a gente vai desenvolvendo. E entendemos... Ops, deixa eu só mudar aqui pro marca-texto. Entendemos que o multiculturalismo se refere aos estudos voltados para as diferenças culturais espalhadas nos lugares do mundo, objetivando, a partir da aprendizagem, a importância de cada cultura a fim de evitar conflitos sociais, podendo também estar voltado à política, quando aos grupos como negros, índios, mulheres e outros reivindicam perante as autoridades políticas seus direitos e deveres como cidadão. Ó, deixa eu falar uma coisa. A livre expressão de manifestação por direitos sociais e pelo chamado direito das minorias, vide aí as manifestações decorrentes da morte do George Floyd, também são expressões culturais. Por exemplo, em São Paulo, tem uma região, que é um bairro, né? Se você olhar o mapa da cidade de São Paulo, fica lá no final. Um bairro chamado Marcilac. É o único bairro de São... Um finalzinho lá no sul, do mapa da cidade de São Paulo. E Marcilac é o único bairro de São Paulo que o ônibus urbano pega balsa pra chegar. E em Marcilac tem uma reserva indígena. E eu, como educador, já trabalhei bastante lá em Marcilac, né? Eu fazia palestra, seminário. Mas quando você entra na área de proteção indígena, você precisa passar por uma pequena aula com assistentes sociais e historiadores pra você entender que você, eventualmente, pode visualizar uma índia com seios de fora e isso não ter expressão sexual. Você, por exemplo, pode encontrar no meio da rua um índio com as suas roupas originais, com um arco e flecha na mão e não significa que ele vai te matar. Então, é esse respeito, né? Por exemplo, o movimento negro. O movimento negro, ele tem formas de expressões diferenciadas. Por exemplo, nas manifestações contra a violência policial com o negro, em particular nos Estados Unidos, teve aquele ato, né, de ajoelhar e tal. Isso é expressão cultural. Deixa eu te contar uma história breve, porque é cultura, né? Às vezes dói aqui, hein? Porque ficou muito tempo gravando, então... As Olimpíadas que aconteceram em Berlim, com Hitler presente, tiveram um negro ganhando muita medalha e isso foi um fenômeno cultural muito importante. Depois disso, quando acontece o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, vários negros que ganham Olimpíadas ficam com uma luva preta e levantam as mãos pelo movimento Black Panther. Eu poderia aqui dar vários exemplos. Essa é a minha área, eu sou dirigente sindical, tenho toda uma história no movimento e na atividade sindical e são esses exemplos que a gente pontua. Então, em primeiro lugar, o multiculturalismo é compreender essas diferentes expressões culturais, respeitar essas diferentes expressões culturais para que não haja conflito. Por exemplo, esse símbolo, ok, ok, tudo bem. Na América é normal, é como se fosse o nosso legal. Mas em alguns lugares, isso aqui é você xingar a pessoa, mandar ela tomar no botão. Então, essa é uma forma de expressão. Em alguns lugares, homens se beijarem no rosto é normal. Em outros, isso tem um baita preconceito. Na Escócia, o homem utiliza saia. E aí a gente poderia aqui, por exemplo, sem entrar na defesa ou não da legalização, a maconha. A maconha é legalizada e discriminada no Uruguai, na Dinamarca, na Holanda. Aí o cara vem aqui para o Brasil, vai fumar um beck, vai preso. E aí ele vai ter que explicar na delegacia do turista que aquela expressão onde ele mora é normal. Deu para entender? Então é basicamente isso. Basicamente é você respeitar, inclusive, a expressão cultural de outros lugares para que não haja conflito. Continuando, o multiculturalismo é um movimento social surgido nos Estados Unidos. Então, isso é importante, né? Se você for utilizar esse argumento de autoridade numa discursiva, é mais do que tudo um movimento social. E esse movimento social surge, ele tem origem nos Estados Unidos. E tem como objetivos principais a luta pelos direitos civis dos grupos dominados, excluídos por conta da não pertencente à cultura da classe social considerada superior à euro-americana. Pessoas brancas, letradas, masculinas, heterossexuais e cristãs. É aí que tá, né? Então vamos agora para a polêmica do negócio. Você tem que defender a expressão cultural, quando eu mexo na cadeira, quando eu vou sentar de novo, dói. As minhas costas, tenho a hernia de disco, porque é muito tempo pilotando moto. Idade também, né? Barba branca. Por exemplo, né? Você saber que a parada GBT... Ó, tem dois exemplos que eu acho que são muito claros no que é o multiculturalismo. É fácil, do ponto de vista cultural, você entrar numa bolha. É fácil, do ponto de vista cultural, você só consumir aquilo que todo mundo consome. Ó, eu gosto muito da Marvel. Eu gosto muito da DC. Ali atrás tem o Batman e o Lanterna Verde. Tem ali a Corrida Maluca, para quem é mais antigo, quem tem 40 e poucos anos de idade. Tem o Cogumelo, ali, do Mario Bros. É óbvio que eu gosto muito de filme de herói, eu sempre li muito quadrinho, Marvel, DC. Mas é necessário que você também fomente a cultura de outras expressões. Porque se você deixar, a cultura que você vai consumir é a cultura de massa, é a cultura de gado, é a cultura, como o próprio texto diz, do homem hétero, branco, cristão. Então você não tem, por exemplo, fomento, você não tem, por exemplo, a valorização de outras expressões culturais que são, do ponto de vista social, diferentes desse padrão. E no Brasil, aí eu queria chegar nisso, tem, por exemplo, a parada GBTLS, que é a maior parada do mundo, que foi virtual em 2020 por conta do Covid. Então a parada GBTLS, que na verdade agora a sigla até mudou, para agregar outras orientações sexuais, ela tem que estar presente na sociedade. Olha que interessante. Tem o Noblar, que é um comentarista político, que ele fez um comentário extremamente errado, do ponto de vista técnico e preconceituoso do ponto de vista social, vinculando em 2020 o HIV e a infecção por HIV ao cara ser homossexual. Isso é tratar grupo de risco como condenação social. O que a CNN fez? A CNN demitiu o Noblar. Tem também o exemplo do William Wack, que agora está na CNN, mas que não sabendo que a câmera estava sendo ligada, que a câmera estava ligada, que estava sendo filmada, ele fez um comentário racista, né, e foi demitido da Globo, está na CNN agora. Então o multiculturalismo é você desenvolver e fomentar outras culturas, desenvolver e fomentar outras expressões culturais que não aquela sua consumida de forma genérica. É você, por exemplo, favorecer o cinema nacional, ter uma grade lá de cinema iraniano, é, por exemplo, você não só consumir filmes da Marvel, do universo Marvel. Você tem que consumir, é legal, mas o multiculturalismo pede para que você vá além disso. Deu para entender? Continuando. Ah, é por isso, deixa eu só voltar para te falar uma coisa. É por isso que existem as delegacias do turista. É por isso que as delegacias do turista cumprem um papel importante. Não é só o papel legal. Não é só o papel de você atender o cidadão gringo. É o papel de você entender que, muitas vezes, aquilo que ele comete que fere a lei brasileira, é, sim, uma expressão cultural do local que ele veio. E aí você tem que respeitar isso. Óbvio que eu falei um exemplo extremo, né. Ah, não, mas de onde eu venho pode assassinar. Não, né. De onde eu venho pode furtar. Não, né. Mas, principalmente, expressões de vestimenta e comunicação é normal. Por exemplo, você imagina um grego estando no Brasil e termina de almoçar e joga o prato no chão. É, ele está expressando satisfação. Está expressando que ele gostou da comida. Então, esse é um exemplo de multiculturalismo. Então, como está dito aí, né, e eu vou ler de novo porque isso é o fundamental. Atenção ao argumento de autoridade. Atenção quando você for, na hora de uma prova, utilizar algum argumento de autoridade sobre essa questão do multiculturalismo, né. Portanto, como eu pontuei e estava desenvolvendo com você, o multiculturalismo é um movimento social surgido nos Estados Unidos, que tem como objetivo principal a luta pelos direitos civis dos grupos dominados, excluídos, por conta de não pertencerem a uma cultura e classe social considerada superior, euro-americana, branca, letrada, masculina, hétero e cristã. A formação de um currículo escolar, isso no Brasil é muito polêmico. E eu vou entrar nessa polêmica porque a aula não é a diária oficial, né, e a polêmica também faz parte do desenvolvimento de discursivo, argumento e tudo mais. A formação de um currículo escolar que aborde essa questão ensinando os alunos a não terem preconceitos e discriminações para que a escolar é um espaço de socialização. Olha só, eu sou educador, né, e eu defendo, sim, a educação sexual da escola, não direcionamento de orientação sexual. Mas uma criança tem que entender que o termo correto, que o termo desenvolvido pelos próprios militantes de EBTLS, é orientação sexual e não opção sexual. É necessário entender quais as reivindicações do movimento negro. É necessário se entender as questões do direito à mulher. É necessário se entender que judiação é um termo preconceituoso, porque tem a ver com o que os judeus sofreram na época da Segunda Guerra Mundial. Então, é necessário você entender isso. Não é ser politicamente correto, não é você tomar cuidado com tudo, não é você não poder ter humor, mas é entender, por exemplo, que não dá para dizer no domingo que Segunda-feira é dia de branco. Espero que você não fale isso. Se você falava, para de falar. Porque o que é dia de branco? Dia de branco é uma frase preconceituosa na sua origem, porque branco trabalha em negro, não. Tanto é que no Jornal Nacional, há anos atrás, o âncora, foi antes do William Bonner, eu não lembro se era o Sérgio Chapelein ou o Cid Moreira, acho que era o Sérgio Chapelein. No Fantástico, melhor dizendo. Eles terminaram dizendo, então é isso, bababá, então amanhã é dia de branco. E esse termo é utilizado de forma recorrente, porque o preconceito está enraizado. dia de branco quer dizer que branco trabalha e negro não. Não pode falar isso, é desrespeitoso. Dizer que cozinha em lugar de mulher. E por aí vai. Isso é viadagem, para de viadagem. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de futebol de 2018, teve essa discussão de torcidas, inclusive a brasileira, chamando o jogador adversário de viado. Cada um faz o que quer com o seu corpo, cada um faz o que quiser e bem entender com o seu corpo. Eu sou heterossexual, mas todo ano, quando não é online, né, eu estou na Paulista, na parada LGBTLS. É entender que o Brasil tem um público nerd. Tem um público que consome cultura geek. E a CCXP, a Comic Con Experience, que acontece em São Paulo, é a maior do mundo. Então, olha só, tudo bem que tem dificuldade na expressão cultural no Brasil, e seríssima. Tudo bem que a Lenguane tem muita polêmica e que muita aplicabilidade é duvidosa e preconceituosa. Mas nós temos a maior parada LGBTLS do mundo. Nós temos o maior Comic Con Experience, que é games, séries e cultura geek como um todo. Você tem o maior carnaval do mundo. Você tem o maior show de uma banda do mundo, que foi o Rolling Stones na Praia de Copacabana. E por aí vai. Isso é um exemplo concreto de multiculturalismo, inclusive que necessariamente precisa estar, de uma forma ou de outra, no currículo escolar. Continuando e pontuando os aspectos do multiculturalismo e as suas amplitudes, repito, argumento de autoridade para a sua prova. O multiculturalismo é um movimento social, surgido nos Estados Unidos, e tem como objetivo principal... Não, isso eu já falei, né? Continuando. O movimento multiculturalista se iniciou no final do século XIX nos Estados Unidos. Com a ação... Ó, então, final do século XIX nos Estados Unidos, né? Com a ação principal do movimento negro para combater a discriminação racial no país e lutar pelos seus direitos civis. Mas o que tem a ver a cultura com o movimento negro, com a luta contra o racismo? Tem a ver, meu irmão, que o movimento negro, ele tem origens diferentes, por exemplo, de outros grupos sociais. E é necessário você entender isso. É necessário você respeitar isso. A cultura black power. E aí, entrando na questão da orientação sexual e do preconceito, muitos exércitos de muitos países começaram a aceitar só nas últimas décadas, nos últimos anos, homossexual. Na polícia. Eu sei, né? Se você estudar pra polícia, isso é um tema delicado, é um tema caro. Eu tenho um amigo que deu aula no Alphacom, hoje ele não tem tempo, coitado, pra dar aula. Ele é capitão da... Não é o Norberto. É outro. É um capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele, durante 10 anos, foi capitão da Rota. E agora ele trabalha voltado à questão jurídica na polícia. E ele tocou o processo de aceitação de mudança de gênero de um policial, um policial que originalmente era do gênero feminino e que fez um tratamento de hormônio, fez operação e virou homem. E conseguiu o documento na justiça. Então a polícia reconheceu a mudança de gênero porque na atividade policial os homens têm demandas e prerrogativas algumas específicas. Então tudo isso é um multiculturalismo. Por isso que o movimento negro nos Estados Unidos o movimento negro nos Estados Unidos é muito forte. O preconceito racial nos Estados Unidos é tão forte quanto no Brasil. Mas o movimento negro americano é muito mais forte e a referência lá houve a Ku Klux Klan lá houve a segregação racial. é só você assistir qualquer filme de época que você vai perceber isso. Tem um filme eu esqueci o nome agora que é com o ator olha tem referência é com o Cuba Junior e com o ator que fez o Creed o Creed 2 e que é o mesmo ator que fez o Michael B. Jordan então procure esse filme é um filme que tem o Michael B. Jordan e o Cuba Junior que conta a história de um destacamento na Segunda Guerra Mundial de pilotos negros é uma história real eu esqueci o nome do Tales Red Tales lembrei Red Tales assista esse filme Red Tales eu sei que está no Telecine On Demand naquele Telecine One Red Tales é a história de um destacamento de negros da da Segunda Guerra Mundial do exército da aeronáutica americana e que só tinha negro e que era numa época de muito preconceito nos Estados Unidos então eles só tinham aviões de Segunda categoria e só tinham missões tipo missões secundárias e tudo mais até que eles conseguiram ter uma missão importante de acompanhar bombardeiros que chegavam em Berlim e foram muito bem sucedidos e aí eu não vou contar a história para não dar spoiler mas tudo isso que eu estou dizendo o fato deste filme ter sido feito é um multiculturalismo os percursos e aqui tem a referência na verdade a obra que eu me referenciei para pegar esse material os percursores do multiculturalismo foram professores doutores afro-americanos docentes universitários na área de estudos sociais que trouxeram questões sociais políticas e culturais de interesse para os afro-descendentes como eu falei é um movimento que nasceu no movimento negro mas hoje ele vai além do movimento negro e que nasceu na academia nas universidades estes percursores foram essenciais para que no século XX por meio de novos intelectuais o tema voltasse a ser também a educação continuando ops continuando na década de 90 surgiram em algumas universidades estadunidenses aderiram ao movimento com a pressão popular ganhando força e o espaço da criação de políticas públicas em todas as esferas do poder público que não concerne as oportunidades educacionais desiguais ao grupo social favorecidos naquele país e aí qual que é a expressão disso no Brasil cota é exatamente isso então a cota racial sem entrar no mérito da cota racial se é contra ou a favor se ela resolve a contrapartida social ou não se ela não expressa preconceito no serviço público ou não não é não é debate não é um grande debate aqui é simplesmente apresentar os tópicos e te dar elementos de argumento de autoridade para a sua discursiva para a sua redação ou na hora da sua prova você saber do que se trata a questão eu por exemplo às vezes no Alphacom quando é possível quando eu estou no presencial de Cascavel ou quando eu tenho um aulão eu trabalho muito com os professores de redação essa questão eu trabalho muito com os professores de redação essa questão de eu apresentar o argumento eu apresentar o tópico e o professor de redação trabalhar a questão estrutural trabalhar a questão da estrutura gramatical da redação da discursiva do argumentativo então é isso então a cota racial no Brasil para compensar o não acesso a educação a cultura que acontece no Brasil é um exemplo de multiculturalismo o pós-modernismo que defende a valorização da pluralidade cultural no seu discurso curricular ajuda o fortalecimento dos estudos multiculturales nos anos 80 e 90 é na verdade a pluralidade cultural ela é antemão do multiculturalismo hoje na contemporaneidade o tema é influenciado pela globalização com os intercâmbios culturais faz-se a hegemonia cultural que tem causado problemas sociais atenção esse é o problema do multiculturalismo esse é problema não melhor dizendo a preocupação do multiculturalismo relendo a última frase hoje na contemporaneidade o tema é influenciado pela globalização com o intercâmbio cultural faz-se a hegemonia cultural o que tem causado problemas sociais é o que eu acabei de falar por exemplo se você tiver uma produção nacional um filme você tem que se preocupar com esse filme não entrar em cartaz junto com Vingadores junto com o filme do Batman porque é muito dificilmente que ele não tenha cinema é por exemplo você se preocupar com não realizar um show na sua cidade de um artista local no mesmo dia em que na sua cidade tenha um artista gringo entendeu? então na verdade é basicamente isso é basicamente você prezar como diz o texto pela quebra ou pela minimização da hegemonia cultural que não permite expressões regionais e continuando indo para o último conceito aqui então eu queria terminar eu queria pontuar aqui para finalizar exatamente isso que o multiculturalismo é contrário à hegemonia cultural e ele defende que você tenha pluralidade social era só isso que eu queria ao final pontuar com você então você entendeu que o multiculturalismo ele tem um aspecto positivo e necessário mas uma contrapartida perigosa o multiculturalismo é você respeitar culturas e expressões específicas no cabelo o negro tem uma forma o no Big Brother eu não assisti o Big Brother mas isso ficou bastante famoso tem um pente aquele pente de eu não sei o nome que é um pente grandão assim para o cabelo black e o Babu um negro ator que estava no Big Brother ele penteava o cabelo com aquele pente de black pentear o cabelo black e aí uma das meninas que estavam lá que eu não sei quem é pegou e começou a tirar sarro do pente quem penteia o cabelo com isso e aí alguém disse é o Babu porque ele é negro tem que pentear o cabelo com isso de negro então é basicamente isso multiculturalismo é você não cometer não é gafe não cometer esse desconhecimento de culturas que não necessariamente sejam a sua cultura é respeitar por exemplo eu não sou do candomblé da macumba da umbanda mas é respeitar por exemplo a farofa na encruzilhada desde que isso não cause problemas de saúde pública deu pra entender? muito obrigado pela presença e pela paciência em assistir minha aula até o final força e honra estou com você até a sua aprovação eu não sou do candomblé eu não sou do candomblé